Temos dito com muita frequência um fato, e agora vamos começar a rememoração. O jovem quer ser adulto. O que o jovem não quer é ser como o adulto que ele tem diante dele. Um adulto quadrado, chato, que não sabe viver, moralista. Um adulto realmente nada atraente. Durante todo este tempo, nós tentamos mostrar, no programa, que existe um tipo de adulto que é detestável para um jovem que seja razoavelmente saudável. Será que os jovens já disseram isto alguma vez na música? Eles já disseram centenas de vezes na música. Existe uma delas que eu gostaria de pedir aos mutantes que executassem. E gostaria de pedir aos adultos que ouvissem. Panis et circensis. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os barros sobre os rastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de cantar. São ocupadas em dar cunho e de comer. São ocupadas em dar cunho e de comer. São ocupadas em dar cunho e de comer. Mantei plantar. Mantei plantar. Folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol. As folhas sabem procurar pelo sol. E as raízes procurar, procurar. Mas as pessoas na sala de cantar. Mas as pessoas na sala de cantar. São ocupadas em dar cunho e de comer. Todas as pessoas na sala de cantar. Solhas de sonho. Mas as pessoas na sala de cantar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL